Super Luck Tale, um jogo voltado para o público mais infantil, mas que não deixa de cativar os mais velhos. Assim que o jogo foi anunciado, eu já fiquei animado para comprar e jogar, por ele trazer uma aparência que lembra bastante jogos do Mario e também do Crash Bandicoot. A Central jogou o game e vamos te contar o que achamos, então bora para a análise. Em Super Luck Tale, você controla Lucky, uma raposinha muito fofinha que quer se tornar um herói. Após Lucky encontrar o Livro das Eras, um livro que é um portal para vários mundos e que pode reescrever a história, mal ele sabia que uma gangue chamada de Los Gatitos também queria o livro. Porém, algo inesperado acontece, o livro puxa todo mundo para dentro dele e é aí que começa o jogo. Lucky precisa salvar o mundo das mãos desses vilões, atravessando os mundos do livro. A história é bem simples, o grande foco do jogo é a gameplay. Os controles do game são bem simples, você dá pulos duplos, pode atacar com o seu rabo ou você pode entrar debaixo da terra para coletar moedas. No game você vai encontrar vários tipos de minigames e fases. Existem fases no modo plataforma 3D, outros momentos você vai se deparar com plataformas 2D. Existem também dois tipos de minigames, um que você precisa solucionar o quebra-cabeça e colocar as peças nos locais corretos, e outro é que você precisa coletar moedas em uma plataforma nada estável. A variedade que o game traz é bem interessante, assim como os objetivos dele. Dentro de cada fase, você precisa coletar algumas coisas e cumprir algumas missões. Assim, no final, você receberá trevos de quatro folhas, que é o item essencial para você avançar na história do jogo e poder lutar contra os chefes. São quatro desafios, coletar todas as letras da palavra luck, coletar 300 moedas, cumprir algum objetivo secreto que você vai ter que descobrir na hora e terminar a fase. O jogo, por ser indie, é relativamente grande. São quatro mundos e você pode coletar ao todo 99 trevos. Eu demorei mais ou menos 15 horas para terminar o jogo. Por ser um exclusivo da Microsoft, provavelmente você que joga no Xbox quer saber se as conquistas são fáceis. Bom, dá para fazer mil de game score bem tranquilo. Em relação aos chefes do jogo, você terá que enfrentar quatro deles. Todos os chefes são interessantes, porém de difícil somente o boss final. Ele te dá um pouco de dor de cabeça por causa de alguns problemas que o jogo tem, que eu vou te contar agora. Um dos motivos mais irritantes em Lucktail é o fato do game ter a câmera travada. Você tem controle limitado para mexer ela, atrapalhando muito na hora de pular na cabeça de um inimigo ou pular em uma plataforma 3D. Perdi a conta de vezes que morri no jogo caindo em um lugar que eu achava estar em cima. Eu não entendi até agora porque eles limitaram a câmera, eu gostaria muito de ter uma visão aérea. Em alguns momentos, por exemplo, você tem que andar para trás e a câmera não gira. Isso é muito péssimo no jogo. E por esse motivo, o jogo que relativamente é fácil, se torna difícil em alguns momentos. Por exemplo, no boss final que você precisa desviar de muitas coisas e acaba morrendo muito. Outra coisa super irritante no jogo é que Luck parece ter sabão no pé. Quando você pula em uma plataforma e você fica bem na ponta dela, Luck fica deslizando sozinho e cai. Então os dois grandes problemas do game são os controles não tão precisos e a câmera travada. A direção de arte do game tá de parabéns, o jogo traz uma nostalgia muito boa e a trilha sonora também é ótima. E o veredito pra Lucktail é uma nota 7. A péssima câmera travada e os controles do jogo não tão precisos tira um pouco do brilho do game. Mas mesmo assim, é um game que você vai curtir de jogar, mesmo com esses defeitos. Porque ele traz uma nostalgia e também por ser um jogo de plataforma clássico que muitos gostam. O preço do jogo tá meio salgado, em torno de 115 reais. Então vale a pena você esperar uma promoção pra pegar ele e se divertir. Pra mais análises de game, se inscreva aqui na Central e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!